Vamos agora conversar com duas autoridades no assunto turismo, falando de novos voos e perspectivas para 2020. Os últimos anos foram de um crescimento incrível no turismo de Foz do Iguaçu e região trinacional. A hotelaria vive seus melhores momentos, sempre com lotação acima da média dos anos anteriores e os atrativos continuam batendo recordes. Tudo é fruto de um trabalho integrado, fortalecendo o destino Iguaçu e os novos voos ligando Ponta Grossa a Foz, ou seja, a nova Vila Velha e as cataratas é prova disso. Uma união de esforços de acordo com o secretário de turismo de Foz do Iguaçu, Gilmar Piola. Sim, é uma articulação que envolve o governo do estado do Paraná, a prefeitura de Ponta Grossa e também a prefeitura de Foz do Iguaçu para integrarmos dois atrativos belíssimos que nós temos no estado do Paraná, que são as Cataratas do Iguaçu e o Parque Estadual de Vila Velha. A ligação Ponta Grossa-Foz do Iguaçu começa dia 29 de março. A empresa Voipaz também vai fazer o trecho Foz do Iguaçu-São Paulo. Nos próximos programas, toda a tabela com o horário dos dois novos trajetos. Mas nos últimos meses, outras boas novidades aconteceram. Nós temos voos novos que estamos trabalhando para consolidar. O de Lima já está praticamente consolidado, é um voo diário com alta ocupação. Mas temos o voo direto para Santiago do Chile, duas vezes por semana. Temos o voo também para Santa Cruz de la Sierra e de lá a conexão da Bolívia para Cusco, no Peru, conectando Foz do Iguaçu, as nossas cataratas, a Machu Picchu. Então, são desafios que se colocam neste início de ano. Em função de tudo isso, os trabalhos não param. O nível de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, na Itaipu Binacional e nos demais atrativos, exigem uma busca constante de parcerias e de visitantes. As esperadas grandes obras estão saindo do papel. Parte delas constam do plano de trabalho da Secretaria. Temos vários desafios para 2020. E o primeiro deles é viabilizar o projeto de duplicação da rodovia das cataratas. Estamos em negociações com o governo federal, com o DENIT, com o governo estadual, com o DR e também com a Itaipu Binacional, para que possamos tirar esse projeto do papel. É um projeto esperado pelo turismo de Foz do Iguaçu há muitos anos. Estamos também em negociações agora com a Secretaria de Patrimônio da União para transferência, para uma sessão ao município de Foz do Iguaçu do Espaço das Américas, um espaço que precisa ser revitalizado e que será incorporado ao complexo turístico do Marco das Três Fronteiras. Estamos também com a licitação pronta já de reforma do antigo Centro de Artesanato de Foz do Iguaçu para transformar esse espaço num condomínio de startups. Outro desafio importante é a ampliação da pista de pouso e decolagem do nosso aeroporto. É uma obra já viabilizada. Ela começa nos próximos dias. Tem aí um ano e meio para se concretizar. Com essa obra nós vamos ter condições de atrair voos sem escala para os Estados Unidos e até mesmo para países europeus. Enfim, esta é a Foz do Iguaçu do futuro. Uma cidade voltada para o turismo. Um turismo que sofre oxigenação permanente, pois a concorrência no mundo moderno de hoje não admite acomodação. É aí que entra também outra entidade forte, o Visit Iguaçu, ex-Convention Bureau. A entidade tem como objetivo maior a captação de eventos, outra fonte inesgotável de nossa economia. O novo presidente do Visit Iguaçu assumiu há poucos dias, mas já tem suas prioridades. É realmente uma nova contratação da gestora que viá, tendo em vista que o anterior se desligou. E também uma recomposição da equipe e partir para ações mais específicas com associados, no sentido de encaminhamentos que possam vir a trazer melhores resultados para seus negócios. E vamos procurar implementar uma modalidade de maior número de pernoites no destino Iguaçu, para que toda a cadeia produtiva possa aproveitar melhor os visitantes aqui em nossa cidade. Para manter o ritmo de crescimento no setor, é preciso resgatar a integração entre as entidades que comandam o destino Iguaçu. Estamos tratando com as demais lideranças do turismo em Itaipu, o sistema da gestão integrada do turismo de Foz do Iguaçu, e que tem trazido excelentes resultados em tempos anteriores, tendo em vista o crescimento que estamos tendo, gradativamente, ano a ano, e estamos recebendo um apoio total nesse sentido, e eu acredito que é um benefício para todos. Um pouco esquecida nos últimos anos, a captação de visitantes da região é outra meta do novo presidente. A captação se dá de forma regionalizada, buscando notadamente aqueles destinos emissivos que estejam mais próximos aqui da nossa cidade, devido à competitividade que temos em termos de atrativos, também em termos de localização dos centros de eventos, da hotelaria. Então, os deslocamentos são muito mais econômicos para quem organiza o evento. Finalmente, o presidente destaca a necessidade da sociedade participar desse movimento integrado, aproveitando a boa fase que passa o turismo no destino Iguaçu. Um trabalho importante é que a própria cidade, as instituições, os órgãos de ensino, as autarquias, enfim, institutos médicos, institutos de educação aqui da própria cidade e da região são também alvos da nossa equipe no sentido de impulsionar eventos técnicos, eventos educacionais, eventos esportivos que possam ser realizados na nossa cidade. Se 2019, e já no começo deste ano, os números são altamente positivos, pode-se esperar que 2020 vai outra vez superar as expectativas. Basta ver a movimentação deste carnaval. E nesta sexta-feira, dia 28, acontece a inauguração de mais uma etapa das obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, representantes da Infraéreo e diretores da Itaipu Binacional, participam da solenidade de modernização e ampliação do aeroporto, que devem reconfigurar o status do destino Iguaçu. O ministro Tarcísio vai também assinar a ordem de serviços para ampliação da pista de pouso e decolagem, que permitirá que o terminal receba aviões de grande porte em voos internacionais. A Itaipu Binacional, sempre ela, investiu recursos na ampliação da pista de pouso e decolagem. O valor do contrato assinado pela construtora e a Infraéreo é de R$ 53,9 milhões, dos quais a Itaipu vai pagar R$ 43,1 milhões, ou seja, 80% do custo. A Itaipu também pagou pela duplicação dos 800 metros da pista que liga o aeroporto à BR-469. A obra deve ser concluída até meados deste ano. São por atitudes coerentes do diretor-geral de Itaipu que a cidade inteira está aplaudindo o general Joaquim Silva e Luna. A ideia é preparar Foz do Iguaçu para o futuro com grandes obras necessárias que há anos vinham sendo adiadas. No próximo Rota do Turismo, você vai acompanhar em detalhes tudo o que rolou nesta solenidade no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Chegamos ao fim de mais um programa. Obrigado pela companhia, pelo carinho, pela fidelidade. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri